Bastante gente, eu queria informar vocês que hoje eu tomei meu remedinho, ok? Então, não teremos problemas. Que pena, né? Vai ser desanimado isso aqui hoje. O que vamos fazer hoje aqui? É um campeonato, como está descrito aqui, de soletração NERD, soletração nerd. Nós vamos fazer todo tipo de pergunta absurda sobre o universo e cultura nerd. E os nossos convidados terão que responder, mas não apenas responder, mas soletrar os nomes difíceis que existem nesse universo. Coisas tipo... Bom, eu não vou falar, né? Porque já vou ler a pergunta. Eu falei que eu tinha tomado meu remédio, talvez eles me aumentaram a dose. Mas vai ser bem divertido. E o mais legal foi que a gente conseguiu separar os caras do Jovem Nerd. Então, o Jovem Nerd vai estar de um lado, o Azaghal vai estar do outro. Por isso que vai ser divertido. Eu já estou vendo que as duplas estão ali confraternizando. Então, eu queria chamar a primeira dupla pela no palco. Jovem Nerd e Cauê Moura, venham para cá. Vou passar aqui para lá, né? O Jovem Nerd e Cauê Moura, venham para cá. Jovem Nerd e Cauê Moura, venham para cá. Tá baixo! Você nem falou, você falou... É, qualquer coisa. Eles já sabem, eles já sabem. Boa tarde, senhora. Tudo bom? Mas é um grito de guerra! Vai, Corinthians! Não! Giro de quinta! Ou vocês... Não, fique aí mesmo. Vai tentando aí o grito de guerra, porque vocês vão ter que superar. E a outra dupla concorre... É, fodeu, saiu agora, ficou sem, né? Azaghal e Indagá, que venham para cá! Eu já estou sentindo que eu sou a tia da avaliação com essa filipeta, com essa prancheta, né? Vai avaliar aqui os... Olha aqui! Vigita de guerra! Vamos! É o time que grita contra o time silencioso. É, o silêncio... Não, eu achei um pouco desanimado. Não, eu quero ouvir as torcidas. Será que as torcidas são parecidas, assim, em termos de entusiasmo? Acho que não. Torcida do Jovem Nerd Cão e Mora! Torcida do Azaghal e Indagá aqui! Olha, até que foi, né? Ele sabe que serão julgados, caso não torçam. Vamos lá, pessoal. Deixa eu levantar para ler as regras, né? Estou aqui com a minha filipeta. E a regra é clara. Isso aqui é um campeonato de soletração. Soletramento, soletrando, soletragem. Não sei o que é o correto. Todas as respostas que vocês derem precisam ser soletradas. Como que vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês respondem, então, tipo, Ah, qual é a cor da camisa azul e indagáqui? Azul. A, Z, U, U. Azul. Ou seja, teria errado, né? Claro, porque a resposta é azul, O com O, O no final. Então, é mais ou menos isso. Cada time tem direito, durante todo o jogo, a dar um Google, que pode corresponder à resposta correta ou não, porque a gente sabe que o Google tem de tudo. Podem também usar duas ajudas dos universitários, que são vocês. Então, caprichem, por favor, no Conhecimento Nerd. E podem pular duas vezes também. Ficou claro? Todos de acordo? Quem marcar, marcou. Quem não marcou, não marcou. Então, acho que isso também é meio der. E vence quem tiver mais número de pontos, porque sempre foi assim, desde as Olimpíadas na Grécia, e não poderia ser ao contrário, não é mesmo? Nós temos aqui, deixa eu ver. 33 perguntas. P-R-E-G-U. 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 O início será dado através de pedra, papel, tesoura. Eu gostaria que... P-R-E-G-U. 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 Olha, é verdade, né? Para ou ímpar. Quem se eu letrar corretamente ganha. Não, vamos lá. Quem do time que vai... Ah, Jovem Nerd contra o Azaghal, acho justo. Gente, esse é um momento histórico. Olha lá. Aê. Vamos lá, eu vou ficar... Qual que... Você vai ser o quê? Pá. Não, mas é pedra, papel, tesoura, né? Desculpa. O que você vai... Conta aí. Tem algum spoiler aí pra gente? Vamos lá. Tá bom? E aí? Um, dois, três, e aí? Um, dois, três, e aí? Um, dois, três, e já! E... Pera, papel, tesoura, o que que é isso? P-R-E-G-U. Ele usou o super trunco, ó. Pera aí, pera aí. Você não falou pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock. Não, eu falei. Você não prestou atenção. Eu não falei, auditório? Você falou pedra, papel, tesoura. Então ele botou o... Pum! No Spock. Matei o Spock. Mata o Spock, o tesouro, o Spock... Eu não lembro. Corta a jugular, né? Vai, vamos lá. Agora vale tudo, hein? O que vocês quiserem. Certo. Tudo? Tudo. Valendo! É legal que o seu papel, olha... Já vai cortado. Já veio cortado. Você já pode destacar o telefone. Take one, né? Muito bem. Então, quem ganhou mesmo? Nós. Vai começar, né? Olha, eu gostaria que você me falasse o número de 1 a 33. Soletrando. Vamos logo no... A gente tem muitas horas. Vamos lá. Vamos logo no 33, então. Putz, meu, pera aí que tá na terceira folha. Parem de olhar, parem de olhar. Ai, meu Deus. 33. Diga 33. É uma pergunta sobre games. Aí. Vamos lá. Um retro game de arcade em que você resgatava pessoas com helicóptero e precisava ter muita perícia ao aterrissar para não esmagar os reféns. Estamos falando de... Vai, 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 vai. Eu lembro do nome, é shop e alguma coisa, mas... A brincadeira não é essa. Shoplifter. Ué, qual que é a brincadeira? Não, não, não. A brincadeira é soletrar. Ele falou. Você falou shoplifter. É, shoplifter. Agora, soletra. Mas é que shoplifter não parece... Não, tem que ser, tá? Shoplifter. Tem que soletrar. Alguém tem duas regras? Eu não entendi ainda. Você sabe. Sei. Dá pra voltar no slide da regras? Eu vou soletrar. Pode? Você responde primeiro, você fala azul. Shop, não shop. E depois você soleta. Shoplifter. Né? Sim. Tem certeza? Não é de shopping? Pera aí, Albi. Shopping lifter. C-H-O-P-L-I-F-T-E-R. Shoplifter. Aê? Aê? Aê. Aê! 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 Porra! Espera aí que eu vou... Mão brincar um pouco. Cadê o cara do placar? Não trouxe ele? Cadê o cara do placar? É verdade. Cadê o placar, Guilherme? 1 a 0, tá? Precisamos de um placar. O placar tá ali, 1 a 0. Aqui, ó. O cara que pode ser o placar tá mais próximo. Não, mas o Guilherme tá aqui. Ele é realmente o placar. Tá, mas ele é a contra-prova. Mas ele tá mal localizado. Tem um placar aqui, ó. Não, não, não. Ele é prova de controle. É isso. Amostra de controle. Vai. Isso, você marca também porque é sempre zoado. É, é bom ter um backup. E você vai ter que ficar com essa mãozinha pra cima até o fim do jogo, tá? Só pra avisar. Mas você marca também, hein? Então temos backup. Acho que estamos bem. Então vocês venceram. Parabéns. A primeira rodada acho que foi jogada lindamente. Deixa eu só perguntar. Tá definida a regra de que a gente tem que saber a resposta pra depois soletrar? Ou... É, como é que você vai soletrar se não sabe a resposta? Não, mas normalmente a pessoa te dá a palavra e você soletra. Não, você tem que responder e aí tem que saber, depois saber soletrar a parada. Isso é o soletrando hard core. A vida core é nível creio número 5. Beleza, beleza. É hard mode, não é beginner. Não tem nenhum beginner aqui, né, galera? Vamos lá. Faz uma palavra, letra. Não, número. Não, mas não são eles agora? Não, vocês venceram. Ah, é, então 32. Meu, eles têm que... Eu vou voltando, vou voltando com ele. Eu vou ficar na última apoia. Vamos lá. Opa, opa. Um retro game de Atari, também conhecido como polícia e ladrão. De qual game estamos falando? Calma. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, tudo bem? Aí ficava no elevador assim? 21, 20... Esse jogo não tá certo. Não é imaginação, é soletrando. Caraca, cara, eu sabia o nome. Será que a gente gasta a nossa Google nesse? Não, não, não gasta. 10, 9, 8... Cadê o spoiler, galera? Mal, 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 mal robber. Vocês podem pedir ajuda universitária, hein? Só lembrando. Não, ainda não, né? Então... Ainda não vão pedir ajuda. Deixa, deixa. Você pula, você pode pular duas vezes durante o jogo. Pula. Duas vezes? Pula duas vezes aqui. Tá bom, então pula que eu não lembro. Pula. Pula. Quem sabia esse? Alguém sabia? Vocês sabiam? Alguém quer saber a resposta? Caraca. O Ina sabe? Não, isso não. Eu achei que eu lembrei, mas não lembrei. A resposta correta seria Keystone Capers. Keystone Capers. Puta que merda. Sabia. Hã? Eu sabia. Sabia nada, não teria respondido. Vocês perderam. E você? A gente pulou. Vocês perderam. A gente pulou. A gente pulou. Ah, é. Vocês pularam. Você tomou o remédio mesmo? Você tomou ou não tomou o remédio? Acho que também só meia dose. P-R-O-Z-A-Z. 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 Vai lá. Fale o número aí, rapaz. Peraí. Ah, tá. É ok. Eles não pularam, não pula pra cá? Faz poim. Pô, não foi o que eu tinha feito e você me confundiu, Azaghal? Qual que é a diferença entre pular e errar? Exato, maluco. Eu tô aqui pra sangrar o mundo, não pra ajudar o mundo. Pra que ajudar? É pular e pra outra. É outra pergunta. É pular pra outra, né? Qual que é a diferença da gente pular ou errar, então? Então não faz diferença nenhuma. Você perde a chance de responder, mas você não perde pontos. Ah, mas não ia dar. A gente não ia perder pontos. Ok, Ellen, não. Então vamos dar suas regras. Eu acho que pulou, eles pulam e tem uma nova chance de uma nova pergunta que eles saibam. Porque até agora tá difícil, né? Ok? Todos de acordo? Ok. É uma democracia isso aqui. Não, não é, mas enfim. Não, mas é com vocês. Eu tô te afavorecendo, porra. Passe de reclamar, que eu vou pular pra cá. Lá no número. Vai, 31. O nome do personagem principal do game Metroid é... Eu sei, eu sei, eu sei. Calma, calma. Calma que eu sei. Ele sabe tudo, mas não sabe nada, né? 30, 29. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Peraí. Peraí. Arquivos mentais. 18. 17. 16. 15. Eu sei, posso responder? Vai lá. Seimos. Como se chama letra? S-A-M-U-S. Puta que pariu. Vai, Corinthians. Placar, placar e backup. Ponto aí pra equipe verde. Eu não saberia essa, nem foder. Eu também não. Eu não sei nenhuma daqui. Ainda bem que separaram a dupla, né? Senão, assim é um vexame. Exatamente. Eu acho que ficou bem equilibrado agora o Zagão do Mil. O Zagão do Subestimanuína na hora que a gente passou. Ah, olha aí. Tem um ponto nesse momento. Ah, tem um placar. A gente citou realmente no lugar errado. A gente devia estar ali. Mas tudo bem. Mas aquele pôster de filme que o nome fica invertido. Exato. Ah, tem um... Olha aí. É, tá. Você sacou? Então, ok. Vocês querem mudar? Então você foi demitido. Não, não. Eles conseguem entender. Eles entendem. Tá bem, é claro. Não é muito difícil, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Fala aí um número, então. 30. 30. Ah, não, meu. Você botou todos os de game no final? A juíza acabou de mudar as réplas. Acabou. Um. Um. É uma da Marvel. Da Marvel. Qual o nome do martelo do Thor? Quem gosta de martelo aí? Deixa eu falar, porque daí a gente finge que eu sei uma coisa. Quem gosta de martelo? Quem gosta de martelo? Gente, eu tô só... Isso aí é a Campus Party. Não é uma confraternização de, sei lá, de carpinteiro. De pedreiro. Quem gosta de pregar, pego. Vamos lá. Nossa, é difícil isso? Meu. Meu. Que se soletra... Tá bom, eu posso soletrar? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu errabo. Não, não. Você sabe, você sabe. Eu sei que você sabe. A próxima letra já é o... É o J. M. J. Isso. O, L, N, I, R. E tem a trema no O. Meu mer. É difícil esse, meu. Vai. Deixa eu até riscar aqui, porque eu acho que você acertou. Eu tenho certeza. Você sabe, né? Eu vou pôr um coraçãozinho aqui, tá? Tá bom. Vai tomar o martelo. Na minha prancheta. Ou... Mas se vocês estarem acertando, eles nunca vão jogar, né? Não, mas essa realmente é... Ela faz parte da cultura popa. Se eles ganharam, 7x0 elimina. Aí vem o outro. Boa, boa. Boa, a gente traz a galera aí. Quanto tá? 3x0? 7x0. Aú? Tá lá, Bia. Tá aqui, ó. Ali, ó. Ah, mas e os placares? Eu não se senti deprimidos, que eles não têm mais função. Então, mantém o backup. Mantém o seu backup do placar. Mantém o backup, boa. Nunca se sabe. Número... Dois. Tá bom, tá bom. A Bia, a Bia, você tá chata. 18. 18. Ai, meu Deus. 18. É uma pergunta sobre o Dr. Who. O planeta natal do Dr. Who é... 30... 29... 28... Eu não assisto. Você não assiste, né? Não, eu não conheço. 26... 25... Dentro de 30 segundos, tem que decidir tudo. É... Arton. É... Time... Como se soleta? Time Lord's Home. Hein? Eu não sei. Não fosse a menor ideia. Não, não. Pode, pode. Não, pelo menos soleta essa tentativa de... Vocês viram aquele episódio de Friends? J... Oi? Aquele episódio de Friends que todas as palavras começavam com M antes. Não. Alguém ia assistir Friends? Nossa, três pessoas, se você... Eu? Eu assisti todos. Você sabe esse episódio? Todos conhecem com M? Ah, não me lembro. Vai, vai. Eles perderam! Vocês ganharam uma chance! Cachaça pra todo mundo! Como é que é o nome do planeta, caramba? Ah, sim. Gallifrey. Alguém sabia essa parada? Quem aqui assiste Dr. Who? Agora é fácil. Eu sabia. Na hora não falou. Na hora não se manifestou. O tempo todo. Então, bom. Dr. quem? Peraí. Who? Ah, piadinha. Who? Who? Vamos lá. Sete. Sete? Eu gosto do número sete. Eu também. Número de poder. Muito poder. Cabalístico. É uma resposta, não. É uma pergunta que também é a resposta também, né? Logo. Sobre cinema e HQ. Uh. Ele é empresário, playboy, bilionário e... Ah, o quê? O mérito deles é ter escolhido a face. Não é como se a Bia tivesse, não é verdade? Não. A não ser que você tenha assoprado o que você não faria, né, Bia? Não. Então, beleza. Vamos lá. Pode fazer pra vocês por um motivo, tá? Eu podia pedir ajuda a universitários, pra... Tem que responder? Eu boto em você. Qual é a pergunta? Tony Stark. Não. Não? Você não fez a pergunta. Ela não fez a pergunta. Ela fez a pergunta. É pra completar a fucking frase. Vocês perderam? Não faz sentido nenhum. Calma. A pergunta aí. Acomplete a frase. Tamo junto. Atenção pra pergunta que eu fiz. Você tá de quantos meses mesmo? Você tem algum presente pra juíza? Não. Uma bórezinha? É que ele tá tomando conta, né? Ó, presta atenção. Eu vou dar essa chance pra vocês, tá? Empresário, playboy, bilionário e... Ah, calma aí. Ei, olha o spoiler aí, ó. Calma aí, galera. O spoiler não vale. Eu pedi ajuda aos universitários. Eu gosto de interagir com o público. Nossa. Alguém tá com a camiseta aí? Qual universitário sabe? O Ednei não vale. O Azaghal escolhe. Eles escolhem, né, o universitário. Levanta a mão quem gostaria de responder e o Azaghal vai ver se vai com a cara de vocês. O Ednei tá revoltado que ele pediu ajuda. Ednei. Não, o Ednei não pode. Ele é da organização. Ah, ele é da organização. É uma regra nova? É uma regra nova. É que faltou colocar ali no telão que as regras podem ser mudadas pela juíza sempre. Você tá que nem o Silvio Santos na casa dos artistas. Você tá que nem o Silvio Santos na casa dos artistas. Eu, ó. Não tem nada sobre a pessoa da organização. Não pode. Tá sim, escrito aqui na Filipê. Será que eu não vou te mostrar porque as perguntas também estão aqui. Mas eu te garanto que estão aqui. Tem um monte de gente sabida aqui, não tem, pessoal? Olha lá, as mãos pra cima. Trinta pessoas, sabem? É o cara ali de camisa quadriculada. Aí, ó. Agora ficou claro. Esse é o nosso aniversário. Você estuda o quê? Web design. Qual é o seu nome? Robson. Completa a frase. Filântropo. Soletri. Soletri. F-I-L-A-N-T-R-O-P-O. Parabéns. Fica legal ter a participação do público. Fica muito mais rico. Fica à vontade. É filantropo, então, né? É filantropo. De onde eu venho, se o cara esquece do acento, ele erra a pergunta. É verdade, mas não tem acento. É pronúncia. Filântropo. Não, eu não tô dizendo que tem. É uma prova para a pista na A, na terminada em O. Não, eu tô simplesmente dizendo. Eu não tô acusando ele, não. Eu tô querendo que a gente frise nessa regra do acento. É pronúncia. O Cauê também pode criar regras, tá? A pronúncia dele tinha um acento e a soletração não tinha um acento, entendeu? Sim, um acento faz parte, mas a trema caiu, tá? Tá, mas no Mionir não caiu, porque é o martelo do Thor, não é qualquer merda. Não é qualquer dessas merda de frequência, eloquência. Vai, 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 vai. E aí? Vocês pontuaram, finalmente, porque tava ficando feio? 8 a 1 ainda vale a iluminação ou não? Vai. E fala o número. 12. 12? 12. 12. É uma pergunta sobre The Walking Dead. Ei. É uma responsabilidade. Tem algum zumbi aí? Tem algum zumbi aí? Tem alguém que não tomou banho ainda? Tem algum zumbi aí? Se tiver... Né, bom. Uma mulher misteriosa impunha sua katana e aparece acompanhada por dois mortos vivos com braços e mandíbulas cortados. Quem é ela? Quem é ela? Ó, meu Deus, quem é essa mulher misteriosa? Como assim, Nagaque? Ô, não vale soprar, mano. Ela é afrodescendente? Ela é a... É... Não vale. Quem? Você falou? Michonne. Ah, eu dei dica, né? Você tá dando dica, mano. Você tá dando dica, pelo amor de Deus. Ela é uma tirana. Ela fazia um drama aqui. Sorry. Não, mas ele sabe. Eu sei que ele sabe. Michonne. Como se sua letra é isso? Ah, agora eu quero ver a letra. Eu quero a ajuda do Google. Ah! Não, não pode. Mudou a letra? Mudou. Caraca. Não, você já sabe a resposta, correto? A letra aí agora, malandro. A letra. M-I-C-H-O-N-N-E. A gente vai lançar a camisa da Michonne. Primemente Nerdstore. Desculpa qualquer coisa. É eu que fiz a camisa? Até a camisa do Daryl também. É? Vamos lá. Vamos errar agora, hein? Beleza. A gente tá nessa luta. Nem foi comprado o jogo, tá, gente? Então tá, vamos lá. 13. 13, 13, 13. Você sabe, né? O nome já diz. Já diz tudo. Diz o quê? É de Game of Thrones. Game of Thrones. É 13. Peraí, eu vou até vir aqui mais pra trás. Olha, cuidado com o spoiler, hein? Ih! Qual é o nome do episódio que todo mundo morre? Haha, não, brincadeira. O maior castelo dos Sete Reinos foi parcialmente derretido por dragões. Que lugar é esse? Puta, eu sei, mas eu esqueci. Ah, já começa. Eu sei, mas você sabe que sabe. Pode pedir ajuda do Google ou não? Pode. Então eu quero ajuda do Google. Tá, então dá um Google aí. Na GAC. 30 segundos, hein? 30. Nessa conexão aqui, fodeu. Não, peraí. A galera tá numa vibe de protesto ainda. O 3G, eu tô falando 3G. Não dá pra plugar o cabo aqui. Já era o leitinho das crianças ano que vem. Bia, sugestão. Eu sei que você manda aqui. Não, fala aí, Caleta. Não, aqui você tem que se certificar de ele que tá usando o Google e não uma rede social, onde a galera vai dar resposta. Nossa, e não o Yahoo, respostas. Vamos ver. Alguém quer mandar um SMS? Não, aí beleza. Alguém quer mandar um SMS pra mim? Nossa, ele entrou na Wikipedia, gente. Caramba. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Vamos lá, o que o seu Google me respondeu aqui? 11, 9, 5, 7, 3. H-A-R-R-E-N-H-A-L, Bia. Nós falamos muito rápido. Muito rápido, muito rápido não pode. Essa é a regra da Bia. Foi muito rápido, desclassificado. Errou. Peraí que a MC não acompanhou. Você pode estar repetindo? Não tenho uma história repetindo. Harenhau. Harenhau. Você falou? Sou letra. Ele sou letra, sou aquele japonês. Então parece que ele está falando. Hieroglifos. Ele acertou, pessoal? É sem graça, porque ele sempre sabe a resposta. Não tem aquele negócio de pôr a resposta. E aí? Vocês podiam falar, acertou, porra! Sabe? Fica mais emocionante. Está meio boring. Aí, cara. Aê! Esse cara é bom, está com nojo. Quanto está, então? 3 a 3. Uh, agora que vocês erram pra... Agora é a hora, tá? Agora é a hora. Tá bom. 21. 21, 21! Uh, é sobre social mídia. Ih, agora não sei nada. Quantos analistas de social mídia nós temos na casa hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vamos lá, pessoal! Quem está mais? 10! Curadores de social mídia nós temos... Curadores! Quantos blogueiros? Quantos podcasters? Quantos youtubers? Mais ou menos. Quem não faz porra nenhuma? Muito bem, vamos lá. Pergunta 21 sobre social mídia. Social mídia. O sobrenome do criador do Facebook é... Ah, está muito fácil, produção! Hã? Agora, a produção está falando que além de soletrar, tem que dançar também. E se for satisfatória a dança, daí vocês pontuam. Apoiado? Apoiado? Eu conto com a Azagol para... O que a Bia mandou é a regra, ok? Então tem que ter uma dancinha também correspondente à resposta. Correspondente à resposta? Eu só danço se o Bob dançar. Ei, o Bob está numa palestra. Como é a dança de Harrenhal? Como é a dança de Harrenhal, por exemplo? Eu imagino que seja uma dança... Ó, eu vou dar a deixa para vocês. Tem que fazer o dragão e o castelo. O castelo está pegando fogo. Você tem que sair correndo. Como é? Olha, cuidado com a gravidez. Meu Deus do céu. É tipo a dança dos pigmeus da Escócia. Vai. Vai, Zuckenberg. Vamos soletrar? Soletra aí. Então tá, agora vocês soletram então, Azagol. Meu, os times não são muito unidos, né? Vamos lá, Z-U-C-K-E-N-B-E-R-G. Errado. Espera aí. Você fala rápido, acho que confunde o público um pouco e a juíza. Fala aí. Z-U-C-K-E-N-B-E-R-G. Errou. Quem acha que ele acertou? Grita. Sim! Não. Não? Não. Errou. Tá tudo bem. É para dar mais emoção. Errou, Rude. Errou, Rude. Porque o nome dele... Errou. Errou. Ele errou. Que emoção. Porque o nome correto é Zuckerberg, não Zuckerberg. Zuckerberg é uma bala. É uma bala que vem de... No semáforo. No semáforo. Gente, vocês... Puta merda, gente. Que deprê. Acho que valeria um ponto para eles. Pode ser. Pode ser. Ponto para essa equipe aqui que não... 4x3 elimina, Ana? Não, não vale ponto. Não, meu. Foi muito deprê. A gente reclama do Mark Zuckerberg todo dia na timeline. A gente escreve errado. Eu nunca reclamo dele. Nunca. Eu reclamo que o nome dele é uma bosta. Eu posso escrever errado. É difícil pra caralho, né? Vamos ver. 3x4. Não, mas não foi ponto para vocês. Tá bom, cara. Não, estava 4x3 já. Não. Não. 3x3. Ah, isso aí. Foda-se. Foda-se. Vamos lá. Número. Foda-se o mundo. A lógica. Não tem lógica isso aqui, entendeu? Estamos aqui para não ver o caos. 15. 15. 15. Ah, calma. É sobre desenhos antigos. É, ó. Qual o nome do leão companheiro da hiena hard? Hein? Hein? Leão companheiro da hiena hard? Sim. Hard? É. Ó a vida, ó o azar. Exatamente. Ó a vida. Não lembro. Foda-se o nome do leão. Olha o nome do leão. Leão? Leão. Leão. Leão de gavata e cartola. Leão. Leão. A palavra é L-E-A-O. Leão. Leão. Faltou o tio. Faltou o acento. Perdeu. Pula. Vamos ver. Pula essa? Pula. 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 Mas vocês já usaram esse expediente. A gente usou um pulo, a gente pode usar outro, ou você vai mudar a regra também agora. Não, eu só... É, a gente podia responder então. Não. Somos um pouco tendenciosos, não? Não é que eu não gosto de mudar as regras do meio. É passa, é passa. Não é passa, é pula. É, é pulou, pulou, pulou. Eu acho ótimo. Tá pulado. Errou. Qual é o nome do leão? Leep. Leep? L-I-P-P-Y. P-P-Y. Leep. Não ia lembrar mesmo. Leep. Leep. Próxima. Ok. Próxima. Tá difícil. É, 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 é o 23. Ó, a platéia podia... Tinha que ter uma música, pra ficar mais agitada. Tem Eye of the Tiger aí? Estão aqui nos olhos. 23. Você tá me ouvindo? Raleigh Shake. Você tá me ouvindo? 23. Tem Eye of the Tiger? 23. 23. Peraí, eu tô fazendo trilha... Gente, entra no YouTube. Eye of the Tiger. Não, não tem som? Não, Bia, você tá no remédio, vai. 23. Ó, esse remédio é maneiro. É, é bom, né? É, se você mistura com algo, fica melhor. Star Wars! É sobre Star Wars! Star Wars! Uhul! Obrigado, produção. Bom, obrigada, obrigada. Agora é a responsabilidade. Quais habitantes dos pântanos de Endor são rivais dos Ewoks? Ih, jovem, né? O quê? Se não souber, vai ser uma vergonha do caralho. Peraí, peraí. É, pede a pergunta, por favor? Eu não saberia soletrar Star Wars, então quem vai fazer isso? Quem responde a sua pergunta é o jovem, né? Você pode repetir a pergunta? Claramente? Pode isso, hein, querido. Claramente? Porque não foi claro? É um erro. Olha o que eu fiz pra juíza, meu! Tem um erro aí, mas tudo bem. Um erro? Peraí, qual que... Ah, quais habitantes dos pântanos de Endor são rivais dos Ewoks? Pântanos? Pântanos de Endor? Que pântanos de Endor? Do outro lado. Não tem pântano? Olha lá. Olha lá. É, tem. Tem pântanos. Quem aí conhece pântanos? É que você viu só com os Ewoks. Você tá falando de cabarela. Você não foi no Dark Side. Caravana Coragem ou Star Wars? É Star Wars, não é? É o Universo Star Wars. Não. Não é? É. O Universo Star Wars. Eu não sei disso que você tá falando. Eu acho que a gente tinha que convocar a CPI do Soletrando. Vocês podem usar o Google e ajudar o universitário. Não tem pântanos em Endor? Tem, mas você não vai que você fica em casa tomando leite. Produção. Gente, para ou responde. Eu não tenho como responder, não tem resposta. Os Ewoks tem inimigos. Os Ewoks não tem inimigos. Os Ewoks não tem inimigos. Não. No Star Wars, não. Então, tem a Caravana Coragem e tem uma galerinha lá. Que galerinha? Onde? Vamos lá. Star Wars, CPI. Olha só, calma. Ela falou assim. É uma pergunta sobre Star Wars. Sobre o Universo, não sobre o filme. Não existe o filme Star Wars. Se não, seria só o primeiro filme. Não teria Ewoks. Vai vendo. Vai vendo. É escolhinho isso aqui. Essa resposta tá maluca. Essa pergunta tá maluca. Alguém sabe essa resposta? Não tem como responder. Numa palestra da Campus Party. Certo? Assim, as nerds, as it gets. Ninguém sabe a resposta. Tá errado. Tá errado. 3, 2, 1. Meu, ninguém sabe a resposta. Qual a resposta que tem aí? Se você souber e acertar... Não, eu não sei. Não sei. Ninguém sabe. Não tem. De onde você tirou isso, Kalei? Da onde? Foi a Dinei? Que resposta é? Eu falei. Foi alguém que tá atrás da Dinei? O Pé? Qual é a resposta? A resposta é... Dulox. Dulox? Dulox. D-U-L-O-K-S. Aonde aparece isso? Aqui na prancheta. Excelente. Eu acho perfeito. Se tá na prancheta, quer dizer. A gente merece até um ponto, porque eles estão discordando da prancheta e eu apoio a prancheta. Eu tô me sentindo na Coreia do Norte aqui. Por quê? Porque sim, foda-se. Beleza. A prancheta não mente, pessoal. Olha lá, olha lá. Comprovação. Isso não é Star Wars, isso é desenho dos jogos. É o universo Star Wars, faz parte. Tá bom, ok. É um desenho, é uma temporada, tipo, teve um episódio, ninguém viu. Não é fanfic e tá valendo. Vale não? Vocês acharam que essa não valeu? Valeu ou não valeu? Valeu? Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Valeu, a maioria. Não, não, valeu, valeu. O que a prancheta acha? Vai, valeu, valeu, vai, vai, vai. A galera tá sendo um pouco tendenciosa, porque ninguém sabia a resposta. Não, valeu, valeu. Ninguém sabe essa porra, velho. Valeu que vai, valeu. Não, eu acho que assim... Não, eu acho que assim... Tá certo, tá certo. Olha só, o Ed nem mostrou ali... A gente poderia ter usado o Google. Valeu, valeu, valeu. Vocês vacilaram, então valeu, só. 4x4. É informação... Não, mas aí, peraí. O que a Bia mandar... Tchururu. Valeu, vai, vai. A nova regra é tchurururu. Ah, essa é a melhor regra. É um remédio desse pra mim, tem aí. Se contou o ponto? Não, ninguém acertou. Ou a Zegão pode ditando, mas ele não pode... Então, ponto pro Ednei, vai. Próxima pergunta. Valeu, Ednei. Bem, imagina se alguém fora do jogo pontua mais, que legal. Vamos lá, então voltou pra vocês, número. É, número, número. 22. 22. Dois patins na lagoa. É, ia, ia, isso é bom. Não é? Que eu não sei. Sobre cinema. Ele foi Conan e também o governador da Califórnia. Nossa. Ah, ô. Qual é o sobrenome dele, meu? Tem que soletrar, velho. Não, mas eu saberia. Tem que soletrar. Eu vou mandar Dulux pra mim, cara. A gente pode pedir duas ajudas de universitário, é isso? Vocês já fizeram o quê? Um Google. E um universitário. E um universitário. Você pode mais um universitário e dois pulinhos. É, é melhor pular, né? Vamos pular. Vai pular. Muita gente repetida. Eu sei soletrar isso aí. Quem sabe? Bota no giro de quinta. Eu sei. Irado. Soleta. Irado. Irado. A gente sabe. Pode responder? Não, não pode. Vocês vão estar pulando. A gente pulou. Pulou. Então eu vou responder. Schwarzenegger. S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E-G-G-R. Isso aí. É, tá certo. Penei que não era só o meu. Eu queria colocar mais do meu filho, mas aí a minha menina não deixa. Podia ter pedido a ajuda do Cauê, mas tudo bem. Eu pulei o Z. É, é isso aí. Tá certo. Um pulo. Ok. Acabou. Não, calma. Você nem tem relógio. Cadê o seu relógio? Eu não vou sumar de relógio. Aquele de ponteiro. No começo do mês você tinha um relógio. É que eu vim pra Recife e falam que é muito violência. Eu não trouxe relógio. Eu quero agora. Tô brincando, tô brincando. Depois dessa gente eu vi. Eu não me matava. Eu não me matava. Eu não me matava. Foi foda. Foda. Eu tinha que fazer alguma coisa juntos, cara. Na internet. Ah, zoeira. Ela não tem limite. Vocês perderam, né? Não, a gente pulou. Vocês pularam, né? Mas isso não diminui o fato de vocês terem pulado. Não. Acho que isso é coisa de loser. Perdedores. Eles já fizeram também. Perdedores também. Todos os perdedores. Todo mundo perdeu. Fim do jogo, então. No final, teremos todos vitoriosos pra aguentar uma hora e meia disso. Não, calma. Eu tenho uma palestra pra dar ainda. Como é que eu jogo do perdi? A gente podia fazer a plateia dar uma sugestão de pergunta. Podia. Vamos pensando aí. Mas tem 33 aí, gente. Caraca. Se bem que não nem acontece a do Loki aí, que eu vou até sonhar com isso. Tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Nem a prancheta saber. Número? 24. Sei. Número 10. É de Big Bang Theory. E acho que você já sabe qual é a pergunta. Já vou pular antes. Você vai pular de novo? Lerei a pergunta. Ele não consegue falar com mulheres. Qual o sobrenome deste personagem? Sobrenome, galera. Aí é foda. É difícil. Quem é? Quem é? Quem é? Olha lá. O cara atrás está ou abanando a mosca ou ele quer responder. 10. Ah, sua letra é difícil. Jump. Jump? Gente, então, ó. Pulou. Vocês já usaram o Google uma vez? Pularam duas vezes? Agora só temos um universitário. E já usaram o universitário? Um só. Você só tem mais um? Só. Uma ferramenta escondida? No limite. Cara, que deprês. Vocês nem estão ganhando. Eu não sei. O placar sumiu. 4 a 3. Nossa, gente. A gente está fazendo o jogo ficar emocionante. Está 4 a 4? Não está não. Não está 4 a 4. Cadê o placar backup? Está quanto? O backup fala 4 a 3. Olha lá. Não agita, mano. Temos três placares aqui. Não agita. Vai. É, pulamos. Outro número. Outro número. Ah, pula aí, vai. Por quê? 29. 29? Não, olha. Acho que 29 é games. Puta, que merda. Desenhos antigos. Não, não. Desenhos antigos. Oferecimento Harry Vistar Visor. Isso. A gente podia soletrar isso, porque eu tenho certeza que ninguém sabe o que o cara falava. Eu sei também. Harry Vistar Visor. Fala aí. Não, não é minha vez. Vamos ler a pergunta. Baqueia essa pergunta. Que soletramo de graça aqui. Isso é louco. Ninguém vai dar nada aqui, não. Vamos lá. Cada uma das tartarugas ninja usava uma arma. Meu, isso é difícil. Qual era a arma usada por Michelangelo? Quem é o Michelangelo? Qual é o Michelangelo? Qual é aquele verdinho? Não. Calma, calma. Eu pedi ajuda aos universitários. Algum universitário sabe. Ali, o que que é ali? Olha, by the way, ele tá de verde, né? Pode vir, de verde. Você pode levantar. Você, você. Se você errar, você sabe que é uma vergonha infinita, né? Qual é o seu nome? Você vem da caravana de onde? Qual é o seu hobby? Vim da caravana de areia em Vila Cardeal, Recife. Seu nome? E você estuda o quê? Estuda o quê? Amigos dele da caravana? Não. Quem falou isso? Vamos soledorar fora para Londres. É a caravana de moto. Ele veio sozinho. Mobilete, né? E seu hobby? Ah, eu... Ah, legal. E fala qual é a resposta. Num tchaco. Num tchaco? Num tchaco. Como se fala isso aí? N, U, N, C, H, A, K, U. E a resposta está em... Faltou um T aí no meio, né? Num chaco? Acho que é... É, num tchaco, né? Tem um T, eu acho. Fala de novo. N, U, N, C, H, A, K, U. Tá, errou. Calma, que eu quero fazer suspense. Não dá! Não dá, eu estou desesperada. A resposta está certa. Eu estou desesperada. Ela vai morrer. É isso aí, ponto! Obrigada. Aí, Brasil! Boa, né? Vai, Brasil! Boa, cara. Valeu. Não ganha nada. Você ganha o quê? A gente está no palco. Não está ganhando nada. Você ganha o microfone? Não. O iPhone. Ganha o iPhone. Ganha, ganha. Pega ali na saída, por favor. Pede para o Francesco. Fala com o Francesco. É o cara, né? Tem um cara de lado, o Francesco. Vocês pontuaram. Parabéns. Que milagre. Time! Placar, reserva. Dá contra. Cadê a torcida do Zagal? Aqui. Cadê a torcida do Zagal? Quem vai morar? Quem não torce para ninguém? Parabéns. Vocês pontuaram. Foi em um momento que você quer declaração. Agora a gente não tem mais ajuda. Estamos no limite. Vocês não podem fazer mais nada além de responder ou perder mesmo. E agora a gente vai dar a reviravolta. Vamos estar vendo isso. A gente vai direto acertar até o final. Vamos ver então. Fala o número. Quero ver. Desafio aceito. 10 já foi? 10? 10. Agora a gente vai impressionar o mundo. É sobre o Senhor dos Anéis. Olha a responsabilidade. Anéis. 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 Ô, o Cauê Moura está jogando Candy Crush, gente. Por favor, soletre. Eu estou tentando fazer a sonoplastia. Você falou, Senhor dos Anéis. Eu estou tentando passar. Eu estou tentando, entendeu? Que aplicativo é esse? É botãozinhos. Vamos brincar, né? Botozinhos. Botozinhos é muito mais divertido. O que mais tem aí? Tem vários. Aperta os botões aí. Espera aí que agora travou tudo. Android é ouça. É Android? É Instant Buttons. Oh, meu Deus. Instant Buttons para Android. Não, tem para iOS também. É verdade. Tem sim, tem sim. Tem bastante coisa legal. Mas eu vou... E no iOS tem igual e não trava, tá? É. Aham. Olha lá, os dois do Android dano. Aham. Aham. Número? 20. 20. Espera aí. Já tinha ainda? Oh, yeah. É, 10, ele já tinha falado. Eu só estou respondendo. Posso soletrar. V-I-N-T-E. W-I, né? N-T. 20? É V-I-N-T-C-H-E. Onde está essa cultura de internet? 20 reais. Vamos lá. Sobre o Senhor dos Anéis. Então é muito fácil. Acho que eu vou fazer a vigésima mesmo. Depende que os nomes dos senhores dos anéis são difíceis de soletrar. São, são mesmo. E esse você vai estar errando. Eu sei. Gandalf. Espera aí. G-A-N-D-A-L-F. O cinzento é conhecido por vários nomes. Qual o nome geralmente usado entre o povo élfico? Mithrandir. Ele foi muito rápido. Miku? Mithrandir. 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 E se celebra como? Agora o problema é onde está o H. M-I-T-I. H-R-A-N-D-I-R. Ponto para a equipe verde. Sabe o que é a melhor? A minha melhor vitória é derrubar o Jovem Nerd, que ele achou que eu ia errar. Mithrandir. Ele estava na expectativa e ia falar, palma. Mas eu... Gente, melhor é aplicativo. Não tem o Sean na peça, hein, não? O Sean na peça, ele mostrou. Bota aí de novo, por favor. Só um minuto, que tem que carregar. Carregar, é. E conta, e você vem sempre aqui. Valeu, André. Todo ano, todo ano. E a expectativa. Ah, eu espero ganhar direto, como eu falei até o final. E agora que eu acertei Mithrandir. Porra, essa foi foda. Parabéns. E eu acho assim, Ina, eu estava falando com você um pouquinho também, outro dia, sobre as questões. O que você tem a dizer? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ou vice-versa. Ou não, né? Ou não, né? Ou não, ou não. E aí, Moura, a gente já está enrolando esse vídeo. E fala um hobby, então. Você vem da caravana de onde? Eu vim da caravana de São Paulo, Bia. São Paulo? Não era o outro que a gente achou. Escolha o número aí, porra. Vamos aí. Na verdade, a gente já até escolheu a 20, Bia. A 20? Vamos lá. Prancheta. Eu sabia que ia acertar e foi. Não, ah, sim. Ok. É sobre o universo de Star Wars. Ih, jovem nerd. Ih, é, o universo de Star Wars. Que essa porra esse universo de Star Wars. Em qual língua de um povo russo é baseado o idioma dos Ewoks? Puta merda. Lembrando que vocês não têm mais nenhuma ajuda, além de suas mentes. Qual a língua de um povo russo que é baseado o idioma dos Ewoks? Em qual língua de um povo russo é baseado a língua dos Ewoks? Russo. Da Rússia? De que país? Rússia. Tem certeza? Não. Fica onde? Na Rússia. Soletra, então. A língua ou o país? Os dois. R-U-A-C-E-N-T-O-R-U-S-S-I-A para o país. E R-U-S-S-U... Rússia? Rússia. I-A. Rússia? Gente, então. S-S-I-A. A Zagal não sabe soletrar Rússia. Esse bebê está muito louco. Vocês não vão zoar ele? O bebê é o ato. Abra sua mente. Ele falou. Vai, vai. Oi? Oi, tudo bom? Prazer, a Zagal. Vem sempre aqui? É a segunda vez. Eu vim aqui ontem. R-U-S-S-U. Se foi isso. Gente, óbvio que não é. Não era essa a pergunta. Não? Você respondeu a resposta para uma pergunta que não existe. Ok, ótimo. Porque a resposta certa era outra. E vocês perderam! Ok, eu concordo. Eu não entendi, mas eu concordo. É simples. A resposta é incorreta. Ótimo. E a resposta correta é... Alguém sabe? Alguém sabe. Auditório, vai valer um aviãozinho de dinheiro. Não. Inexistente. Peraí, eu acho que eu tenho cinco pila aqui. Dracarys. Cinco pila, meu. Ou a gente podia aumentar um pouco. Eles podem... Posso falar uma coisa? Ih, caraca. Isso aqui tá muito frio, eu sei por quê. Não é por causa do ar-condicionado. O motivo é... Não vale nada. Exato. Isso aqui não vale nada. Não vale. Abre a carteira. Mas não vale nada, mas a gente gosta de você, Bia. Abre a carteira. Ô, você tá lendo as questões. Caraca. Vocês viram isso, time? Não. Abre a carteira aí, vocês dois. Que isso? Abre a carteira. Quem acha que a gente tem que aumentar as apostas? Vamos aumentar as apostas aqui agora. Quanto tem aí, Moura? 100. Vai se fuder. Eu não vou pagar sem conta. Quanto tem aí? Vamos lá. Vamos botar um dinheiro. 10 pila. 10 pila. Paga ou sai da... 20 dólares. E vocês? Tem que pagar ou sai da mesa. Pera aí. Vamos lá. 1 dólar temos mais aqui. Falta mais 10 reais pra igualar. Porque quanto tá o dólar, gente? Eu vou apostar meu carro. Documento meu carro. Um carro? 20 dólares? Tipo dobradinho, né? Seu guarda, pera aí. É tipo origami. Toma. Por que me para? O cara no meu carro fica com pena e fala... Vai, vai. Cadê? Eu aposto o meu ID do McLovin. Ô, isso vale mais que 20 dólares, cara. Pô, então beleza. É? Então 20 dólares. 20 dólares. Vou deixar aqui. Casou no chão. 20 dólares, 10 reais, 1 dólar e um ID do McLovin. Da hora. Agora sim, essa porra vai ficar quente. Temos aqui... Quanto tá o dólar mesmo? O INAHAC é o que tem mais dinheiro, não apostou nada. 2,50. É mesmo? Você não deu nada. Dá alguma coisa, Jovem Nerd. Pinga aí. O INAHAC não deu nada. O cara é rico da Sassiomir. Depois do Ednei. Ele inventou a blogostera. O Ednei tinha que botar dinheiro também. Ednei é o rei da blogostera. Dona da internet. Ó, 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 vintão. INAH, vamos lá. Vai ficar feio. Pô, eu... A juíza vai dar também, peraí. Eu vi dinheiro aí já, hein. Ah, não, não tem. Vai ouvir um comprovante de doação de sangue. Um comprovante de doação de sangue. Alguém quer aumentar a aposta aqui? Não, não, não bota ele não. Celular, celular. Vem cá, vem cá. Ó, é pra deixar o celular aqui, velho. Tô falando. Caraca, vai começar a zoar. É sério isso? Pingou na mesa. Eu tô me sentindo o pastor feliciano nessa porra. A galera tá jogando. Dá o celular. Se não der a senha, depois Deus não ajuda, entendeu? Pingou na mesa. Qual a senha, qual a senha, não sai mais? Pingou, tá pingado? Tem que casar. Caraca, salão de palmas, mano. Pingou o celular, velho. Joga no chão. Não. Um celular. Uma... Que isso, agarrou. Ela tá grávida, cara. Ele falou que você é namorada dele mandar mensagem, eu vou ter que responder. Vou ser bem sensual, tá? Um celular. Desliga a tela que vai acabar a bateria, a gente vai poder usar. Ele desliga sozinho. Ninguém vai apostar mais nada. Um McLovin. Uma carteirinha do doador. Nossa, desprezo pela doação de sangue. É, um pouco. Ele salvou uma vida e você fez isso. Um dólar. Dez conto. Vinte dólares e vinte conto. Pera aí, por favor. Você pode desligar. Nossa, quase pisou no celular do Malu. Ninguém quer casar mais nada? Ninguém quer botar mais nada nesse bolo? Mais algum pingo, alguma coisa? Não, não. Brinde, não. Boné, boné. Não é da Conequia. Boné, boné. Pode botar tudo dentro do boné já. Aí o x-pad aí. Dá x-pad aí. Um fone dormido. Uma pão de água. Não, é sério isso. Deus seja louvado, irmãos. Vai, respira, irmão. Respira. Viu? Mas deixa eu falar. Você não vai morrer, sério. Você não vai morrer. Ninguém que jogou, não vai morrer. Tá tranquilo? Danoninho. Mano, é sério. Danoninho vale por um bifinho. Não. Vai lá. É sério. Respira fundo aí. Vamos ver. E ganhamos mais uma cartinha do Pokémon aqui. Quem que é o Blastoise? Não, tá valendo. Ganhamos também o Danoninho, que vale por um bifinho. Caralho! Ganhamos o Danoninho, velho. Da hora, da hora. Gente, um Danoninho. Uma caneta. E um quê? O que é aquilo? Opa! Vamos lá, irmão! Eu tô sentindo! Tá bom. Um porra de um copo que é brinde. Não foi brinde. Caralho, velho. Agora só falta a galinha preta, a gente faz... Ali, 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 ó. Aê! É pra glorificar de pé a igreja! Aleluia! Agora sim! Vamos botar fogo em tudo. Copo d'água. Copo d'água em cima do banco. Aê! Já que a Bia nem deu o celular da Bia. Aê! A barba do Cauê que é fake! O Azaghal tá se babando aqui. Agora essa porra ficou séria, mano. Eu quero ver. Se eu babasse esse fake, ia ser muito maneiro. Não ia? Uau! Uau! Ok, ganhamos todos, né? Finalmente. Viu? Viu? Viu se a gente dividisse o prêmio já? Tipo acordo. Não, a regra é clara. Quanto tá, placar? Não? 4 a 4? 5 a 4? Não, beleza. Agora eu quero ganhar. Eu quero ganhar meu ID do McLovin de volta. Agora sim! O resto, tanto faz. Eu só quero meu ID de volta. Bom, vocês erraram. A resposta certa era calmuco. Era o quê? Calmuco. Ok. É quando você tem o negócio no nariz. Muco. Não, já fecharam os momentos da aposta. Desculpa, já chegou um pouco atrasado. A gente entendeu, inchar lá aqui tudo. Agora não dá mais. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo falta. Qual o número? É direito. Nós temos exatamente tempo para duas perguntas. Gira esse ventilador aqui pra gente, por favor. Tempo para duas perguntas. Significa que se a gente acertar, a gente ganhou. A gente tá um ponto na frente. 30? Exatamente. A não ser que ela vá... Ah, eu já conheço a Bia. Eles estão na frente. Eles estão na frente. Eles estão na frente. É verdade. É duas perguntas. Vamos acertar as duas. Olha lá, olha lá. É isso aí. Então a gente tem que acertar as duas. Paralelo. Quanto tá que tá? 30. Número 30. Tá 5x4. Número 30. Tá 5x4 ou 5x5? Backup falhou? Vai. 5x4 o backup. 30. 30. 30. Não, eles erraram. Bia, foca, Bia. 30. 30. É sobre games. 30 já foi? Não, não foi. Não, eles queriam, mas eu não deixei. Ah, tá. 5 minutos. Você tem que randomizar. Primeiro game FPS First Person Shooter. De que game estamos falando? O Ofensai 3D. E como se soletrar? Sei. W, O, L, F, E, N, S, T, E, I, N, 3D. Não, 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 não. Peraí, não soletrou 3D. 3D. Não. Era TRS, não. Não, é 3D. É 3D. Mas aqui na prancheta não tá escrito 3D. Então ele errou a resposta. Não, tá errada a prancheta. A prancheta errou, foda-se. É 3D. Prancheta. Tá certo, né? Ponto. Meu, meu, pera. É a última pergunta. A pessoa ficou acirrada. É a última pergunta. Caraca, parece que eu tenho que descobrir. O placar tá igual, dos dois lados. Eu tenho o Ruford de Tambores aqui. Quer que eu coloque? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou falar aqui. Vamos lá. Olha o número. Valendo. Além da dignidade. Um boné, um fone, umas moedinhas, um negócio de sangue, umas paradas que eu não sei o que é. Dinheiro, bombinha de asma. Tem uma galera olhando com tanta vontade. Quando acabar, vai ser um barata voa pra cima da terra. E um crachado. Um do Agazagal. Sala VIP. Pode entrar. Oh, sala VIP, velho. O senhor também pode. Sim, mas eu não tô falando pra mim, eu tô falando pra galera. Então. Sala VIP. Mas a gente tá disputando, não é, galera? Tem os minduca lá, coloridos de todas as cores. Tem sim. Tem bebida e sanduíche de atum. Gente, esse momento, todo mundo assim. Não, brincadeira, não precisa, muito cafona. Ela já tava fazendo, você cortou. Todo mundo assim. Porque ela tava, tipo, ajoelhada, ele já tinha feito. Aí você, não, não, não. Olha lá. Agora, se eu falar de ninguém, vai falar. Vamos lá, vai. Comigo. Porra. Não pode, né? Não, desculpa, tá certo. Estão certo. Já. O momento em que nós vamos saber quem vai levar todas essas tralhas pra casa. E o título de... Oh my God, fucking celebration nerd of the week. Tem que celebrar isso. Viu, a gente... Ah, é, tá. Não, beleza. A gente tem as paradas aí. A gente ainda tem as paradas. Relaxa. Nós vamos usar o Google. Google. E aí, ó. Então, bom, então acabou o jogo, né? Não, claro que não. Não, a gente pode errar. Ah, que sem graça. Você não vai ter falado isso. Ah, mas aí... O barato é louco mesmo. Pra última pergunta não vai. Boa, esse rapaz aqui... Eu colonizei pra quê essa porra? Aquele rapaz... A gente ficou guardando e aí... As regras das paradas da Bia só servem pra nos fuder, sempre. É o foco. É, Coreia do Norte é parada. É isso aí. Então, agora a última re... Como é a última pergunta, gente, eu queria explicar isso pra vocês. Porque eu acho que ela tem que ser mais emocionante, né? Eu acho que, olha, como é a última pergunta, eles deviam responder sim. ouvir a pergunta. Boa! F. Valendo! Você quer trocar a sua casa? Ah, fala que não precisa qualquer coisa, assim, tipo... Tá bom, só trocar o E, então, pode ser? É, K, A, L, K, L. Então, fala o número aí e aí não vale nenhum tipo de ajuda nesse momento, hein? Vocês estão desajustados. Já que é a última, deixa a gente escolher a pergunta. Não, oi! É... O que é? O que é? O que é, né? Não, vamos manter a demografia aqui. Já que é a última, eu vou postar essa caneta também. A gente já mudou muito as regras, tipo, todas elas a todo momento. Vamos manter essa. Mas a minha caneta joga. Mas se não precisar, acabou. É, é verdade. No final você é rádio que eu jogo a bola. Número... Vamos lá. 15! 15, eu vou até tirar a minha prancheta. Ih! Não, ih! E uma prancheta, agora sim! 15! 15 já foi! Já foi! Posso postar o microfone? Então, Jovem Nerd, escolhe. É... 26! 26, sobre Lost? Tá com cara de difícil, hein? Sobre Lost? Aham! Puta, primeira temporada, por favor, que depois eu desisti daquela merda. Não fala assim de Lost, Cauê! Calma, calma que eu vi tudo. Calma, vamos ver. Calma. Calma que eu sei. Não, talvez, não. Não mais, né? Não, não mais. Wildemar! Wildemar! Ai, bati no dente. The Hatch! Esse! Estou letrando. Ex-membro da Guarda Republicana Iraquiana, torturador oficial de Lost, qual é o nome deste indivíduo? Peraí, nome completo, primeiro nome ou só o sobrenome? Primeiro nome. Apenas o... Primeiro nome. Primeiro nome. Ele tinha sobrenome? Said. Tinha. Said Farah. Said. Said Farah, ok. Said. Espera, calma. Said. Said significa feliz. Feliz. Existe duas formas de escrever saída. Agora eu tenho que lembrar. Significa ganhou? Não, significa feliz. Feliz. Eu já perdi, mas eu estou dando informações. Eu trabalho com conteúdo. Cultura inútil. Pequenas dicas. A dúvida. Onde está o Y, onde está o I. Não, vai. Vamos lá. Pode ser. Onde está o Y, onde está o I. Você que é iraquiano, você não sabe isso? Não, não sei. É muito preconceito da sua parte, inclusive. Até porque eu sou árabe. Eu não sou italiano. Você quer? Eu acho. Não, vai, vai, vai. Não, vamos lá. Vai errar. Mas e aí? A graça é essa, né? Não, a graça é ganhar, meu. Olha os brindos, caralho. A gente tem o Google. Caraca. Não. Você já respondeu. Por que a gente não pode? Aí que está. Porque a gente também não pode. Porque eu mudei as regras. Aí, ó. Porque sim. Leia lá. Quem manda nessa merda? É verdade. E o bebê manda na Bia. A pergunta é, quem manda nessa merda? A resposta é isso. Bia. E o bebê, Cardenal. Ganhamos. É só saber onde botar o I. O Edney está assim. Eu, enfim. Tenso, né? Um. Estão me acertando? É onde depois, Jovem Nerd? Eu não sei. Eu realmente não sei. Oito. Onde fica esse... Está lá. Saíd. Cada um tem o seu me trundir. E agora? Três. S. A. I. Y. D. Mano! Cara. Vai, Bia. Caralho. Quer que eu puxo o drum roll aqui? Por favor. Epsilon. Vai lá. Dá, vai ganhar? Está quase. Está quase. Não, calma. Calma, calma. Ai, meu Deus, gente. É só um androide. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê essa porra? É D. Drum. Drum. Calma. Quase. Drum roll. A resposta está E. Chuva. Caraca, que merda E agora? Empatou A gente racha, racha tudo Não, a gente racha, divide Eu também acho Eu fico com a prancheta e com a carteirinha do McLovin Eu fico com o meu Edito McLovin, pronto Última pergunta pra eles Se ele acerta E aí em parte vocês dividem toda para a fernalha Vamos lá A pergunta é pra gente? Se eles erraram Você tem uma chance de estar vencendo Olha, a volta por cima Que vitória Na verdade a gente teve aquele ponto polêmico que a Bia deu pra gente A gente já tinha perdido essa porra Esse é o momento, gente Eu já participei de alguns game shows com o Cauê Esse é o momento que ele fica muito bravo É verdade Não, não, eu tô resignado já A gente já perdeu A gente já tinha que ter perdido De acordo com as regras Sabe Não Bias As regras do jogo Faz aí a pergunta Qual é o Fala o número O número Inagaki Eu vou deixar a responsabilidade com você Peraí, como é que era o Flaís? Vamos lá, 18 É o contrário do que você falou 18, a maioridade O que você está fazendo? Alguém mandou SMS Ok 18 já foi, era do Dr. Who 19 Ah Rapaz Não, né? Não, você perdeu essa oportunidade De evangelizar a internet Sobre Star Wars Star Wars É De novo O universo ou o filme? Porque o Jovem Nerd ele fica abalado Os dois Os dois Os dois Rússia Solete Porque esses sons estão errados Tá ligado Tá ligado É Qual o planeta natal de Anakin Skywalker? Tá aí, ó Agora Calma Senhor A galera está gritando Vai ter que fazer outra pergunta Os fanboys estão dando spoiler Não valeu Não ouvi Outra pergunta Não, deixa Não, mano O que é isso? Fala aí Eu sei Eu estou fazendo drama, né? Fala aí Ele quer fugir Eu não sei Eu não sei Tem no Angry Birds Tem no Angry Birds? Tem no Angry Birds Eu não sei Eu não jogo no Angry Birds Star Wars Nem Candy Crush Deixa eu olhar para o Edney Se ele consegue Edney Edney está desesperado Edney Vira, fala Qual é aquele planeta, gente? Ah Aquele planeta Lembrei Lembrei Tatooine 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 Não é Tatooine Tem areia Mas é outra parada Sei Como se sua letra Tatooine T A Quantos T's, hein? Essa é a dúvida Eu sei Dois T's Então eles não fazem tatuagem O aviãozinho para a plateia Não, não, não Me dá meus 20 reais aí, porra Devalve O quê? Você perdeu o Devalve Você não sabe falar Tatooine Devalve o dinheiro da plateia Da plateia? Da plateia Da plateia Só teve um cara que botou dinheiro A plateia A plateia vai dividir o dinheiro Eu não sei fazer aviãozinho Então vou fazer umas bolinhas Eu faço aviãozinho Eu faço Vamos lá Peraí 20 reais não? Você está pagando para trabalhar O Bia O resgate do seu celular vai custar meus 20 mango Me dá meus 20 reais Aliás, eu dei 10 Mas eu já vou aproveitar Porque o sistema é foda Me dá 20 contas Você acha que rendeu isso aqui? A Bia ganhou Pode fazer Meu ID do make love é meu Vai tomar no cu O resto tudo bem Já vem, né? Já posso fazer um aviãozinho Com uns 20 dólares e jogar? Ó, eu vou jogar 10 reais pra plateia Dinheiro da empresa não é meu Vem te conto Peraí Faz avião, Bia Faz avião Eu não sei fazer avião Não, você não vai me devolver Você não vai me devolver Olha só O Barata está sendo processado Porque fez avião E jogou nos protestantes Eu vou te processar, Bia A Al-Qaeda também jogou avião na galera E também Pegou mal Tissum, né? Um dólar Um dólar 10 conto Ah, isso aqui vai pra mim, gente Ah, é Os 10 conto Eu vou ao jantar O meu PTA virou avião Eu tenho que ser remunerada de alguma forma Vai lá, Moura Joga o dinheiro pra plateia Atenção Voou, hein? Parabéns Faz outro, faz outro Eu duvidei Eu achei que ia ser zoado O negócio quase varou a arena Violência Ai, Jovem Nerd Peraí, peraí Mais dinheiro, mais dinheiro Jovem Nerd é pão duro Vai doer tanto nele Vai lá, Jovem Nerd 20 dólares, maluco 20 dólares 20 dólares 20 dólares Você podia autografar antes O Silvio Santos joga de baixo pra cima Ele faz assim Eu não sei técnica de jogar dinheiro fora Desculpa Não, vai para a sua Vem, atenção É muito pão duro O dinheiro voltou pro cara Ah, perdemos Caiu aqui embaixo Perdemos o dinheiro O dinheiro caiu Puta cara Mas olha só Quem quer dinheiro? Esse aqui tá meio bosta Vamos ver Não, vai lá, vai lá Tô brincando Não vai não que vai dar merda Vai lá Cara, agora eu sei o que o Silvio Santos sente Por isso que ele é louco daquele jeito É tão da hora Espera aí Eu vou jogar do 100 Eu quero jogar o Danoninho Pode Joga o Danoninho Oh, é sério A gente perdeu 20 dólares Aqui o Danoninho Essa galera quer Pô, uma carta Eu quero jogar coisa O copo Eu quero jogar coisa Um card do Dragonite Dragonite do Pokémon Mentira Era as do Cheatons O cara recuperou o celular Pegou o celular Ah, cara Não, a precheta não Não, a precheta não O boné do cara Deveu o boné do cara Quem não consegue retirar aí? O jovem nerd guardou os 20 dólares O jovem nerd não tem coragem De jogar os 20 dólares Eu joguei Cadê? Voltou pra mim Olha que cretino, cara 50 centavos 50 centavos O dinheiro Ah, com moeda não tem graça Que parece Não tem muita A Bia se jogou E ninguém agarrou Olha o respeito Gente, olha o boné Coitado do cara Pega o seu boné aí De quem é o boné? De quem é o boné? É seu? Toma aí Deveu o boné do cara Por favor Aí, fone de ouvido Vai pegar teu fone A apresentadora Ralou o peito e deixou a gente jogando coisa na plateia Muito obrigado então, galera Obrigado! Aê! Empatou De quem é? Flex Free S-E-F-O-D-E-U Pode jogar o capo d'água, gente? Não, vai ser bom Vai, 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 vai! A galera já picando Pode jogar? Olha, a Inagá que autorizou Não, não, não joga não Não joga não Produção, produção Pode jogar o capo d'água? Produção está desesperada Não joga não Abriu um buraco aqui Não joga não Não joga não Vocês estão me dando mais Só alvo que vocês estão me dando Se eu for jogar Não vai ser aqui Não joga Não joga Joga ou não joga? Cala aí, joga ou não joga? Joga! 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 Tá maluco, cara? Valeu, galera Obrigado Obrigado Obrigado